A polícia investiga como homicídio o caso de uma família encontrada morta dentro do carro em uma estrada de terra em Votuporanga, no interior de São Paulo. O Matheus Meirelles tem mais informações pra gente. Matheus, tô vendo que você tá aí direto da Polícia Civil com mais informações então desse caso que chamou, claro, e chama bastante atenção. Oi Juliana, bom dia a você, a todos que acompanham o live. A Polícia Civil de São Paulo está investigando esse caso como homicídio com sinais de execução porque no local onde foram encontrados os corpos também foram localizadas munições intactas e alguns cartuchos que foram soltos com os disparos de arma de fogo contra a família. As vítimas são Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35 e a filha do casal, de apenas 15 anos. Os corpos foram localizados em uma estrada de terra de Votuporanga na última segunda-feira. O casal, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, estava separado ali na cena do crime. O marido estava caído a cerca de 15 metros do veículo com marcas de tiro de arma de fogo, enquanto que a mulher e a filha estavam dentro do carro também com marcas de tiro. A família estava desaparecida desde o dia 28 de dezembro, quando deixou a cidade de Olímpia, de onde é essa família, em viagem para São José do Rio Preto, onde comemorariam o aniversário de Mirelle. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi visto por populares e por um ciclista que passava por ali, que achou estranho a situação e resolveu chamar a polícia. Ainda de acordo com a PM, o estado dos corpos indica que houve uma execução. Os familiares estavam procurando, os três, desde o dia seguinte desse desaparecimento, desde o dia 29 de dezembro. A CNN, a irmã de Anderson, Geise Adrielle, contou que a família parou de visualizar as mensagens, de responder as mensagens, por volta das duas horas da tarde daquele dia 28 de dezembro. E o carro onde estava a família foi visto pela última vez em movimento, um pouco antes, por volta do meio-dia e 15, na cidade de Mirassol, que fica a 15 quilômetros de São José do Rio Preto. O destino da família, o objetivo dessa família era chegar em São José do Rio Preto. Esse carro passou por um radar, o último momento em que esse carro foi visualizado em movimento. Agora, a polícia civil segue investigando, segue apurando para tentar identificar quem seria o autor ou os autores desse homicídio, dessa família. A morte de três pessoas no dia 28 de dezembro.